De general carneiro para o seu chimarrão A erva mate viola de ouro é extraída de ervais nativos, verdinha e suave, ideal para seu chimarrão O mate ficou ainda mais saboroso com a erva mate viola de ouro Em vários pontos de venda da região, viola de ouro, o sabor que toca a sua vida Olá, estamos aqui no centro do município de Malé, mais precisamente na avenida João Pessoa O município de Malé conta hoje com aproximadamente 14 mil habitantes É um município colonizado por poloneses e ucranianos que mantém muito das suas tradições ainda E a sua cultura Malé foi colonizado por poloneses e ucranianos que chegaram lá pelos idos de 1891 E eles trouxeram para Malé toda uma riqueza cultural E que hoje o município mantém muito disso ainda no seu dia a dia Como costumes, como a fala, como a religião, enfim, muitas coisas ligadas à cultura eslava Como que a economia é gerada aqui no município? Através da empresa Sepac, que emprega muitas pessoas do município e também de fora do município Vem também da agricultura, onde se produz grãos e também de uma fruticultura diversificada O município de Malé é um dos municípios que tem a fruticultura mais diversificada Nós temos 83 hectares de uva, nós produzimos o kiwi, kiwi amarelo, o bruno e o monte Tanto que a cada ano nós realizamos a Kiwi Fest Agora no começo de maio nós tivemos a oportunidade de realizar a 24ª Kiwi Fest Que foi um sucesso E agora espero que vocês me acompanhem E eu vou levar vocês a conhecer Malé e um pouquinho da sua cultura Nós temos aí ao fundo, vocês podem observar Nós temos duas belas igrejas que se destacam na paisagem de Malé Temos a princípio a primeira, a Igreja São Pedro Que é a nossa paróquia, a nossa matriz Matriz que leva o nobre de São Pedro, que é o padroeiro do município E mais ao fundo temos a Igreja Sagrado Coração de Jesus Que é uma igreja do rito ucraniano A Igreja São Pedro é do rito latino Hoje temos o paroco polonês E que por várias ocasiões durante o ano As missas ainda são rezadas na língua polonês E ao fundo, como eu falei, é a Igreja Sagrado Coração de Jesus Com o paroco descendente de ucraniano Onde se reza as missas ainda na língua ucraniana Quando a gente se refere a conheça Malé A gente também fala das nossas águas minerais Malé é famosa pelas suas águas minerais Tanto que no próprio hino fala da riqueza dessas águas Aqui ao fundo nós temos a fonte de água mineral São João Paulo II É uma água rica em enxofre Onde está praticamente no centro da cidade de Malé E que a população tem acesso livre Para vir buscar a sua água mineral direto da fonte Não só a população de Malé Mas também as pessoas que por aqui passarem Ou a população vizinha Essa água é rica em minerais Rica principalmente no enxofre e manganês E que faz muito bem para a saúde Principalmente para as questões estomacais e digestivas Estamos no Parque dos Imigrantes Esse parque é um parque maravilhoso Como vocês podem ver Estamos aqui bem no centro do parque Esse parque está dentro da nossa cidade Bem no centro da cidade Quando você adentra o município de Malé Pelo trevo do meio Você vai já acompanhando a orla do parque Esse parque é uma oportunidade para as famílias se reunirem Tomarem um chimarrão As crianças brincarem Aqui no parque nós temos a Academia da Saúde A Academia ao ar livre Nós temos quadra esportiva Temos parques infantis Temos o coreto que a gente chama Aqui dentro em cima do lago E é um espaço que os munícipes maletenses Podem curtir no seu verão Feito muitos jogos de verão Se vê ali um espaço que é chamado Espaço Miguel Bakun Foi destinado a ele Miguel Bakun é um mestre da pintura E ele nasceu aqui no município de Malé Mas é um espaço que retrata um pouquinho da nossa cultura Se você for ver as cores Tem a ver com as nossas casas do interior Tem alguma coisa que chama para a cultura eslava Que é o que marca a nossa cidade A cultura polonesa e a cultura ucraniana O ano passado a gente lançou O primeiro festival gastronômico cultural de Malé Esse ano vamos repetir Porque o primeiro foi um sucesso Nesse espaço nós montamos tendas E aí trazemos aí a cultura polonesa Trazemos a cultura ucraniana Que são as que colonizaram o município Trazemos também a cultura alemã Que é uma comunidade que está presente E também, por que não, o nosso Brasil E esse ano, no final de setembro Quero convidar a todos No final de setembro Dentro das comemorações do município Que o pessoal venha para Malé Para participar do segundo festival cultural e gastronômico de Malé Isso é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo Que deu certo e que as famílias aprovaram E que nós vamos repetir esse ano E no dia 7 de julho Na Igreja São Pedro Que teremos então a festa do padroeiro do município Que é o padroeiro daqui, São Pedro E ainda falando em festa Dia 13 de julho Teremos a Ivana Cupala Você sabe o que é Ivana Cupala? Não deve saber Porque é o único município que realiza a Ivana Cupala A Ivana Cupala é uma festividade da tradição ucraniana Que se compara a festas de São João Mas tem muitas tradições no meio Ali tem atividades relacionadas à cultura ucraniana E eu não vou contar detalhes para você Porque eu convido para você Vir conferir nesse dia 13 de julho A Ivana Cupala No pátio da Igreja Sagrado Coração de Jesus Além das duas igrejas que nós já vimos A São Pedro e a Sagrado Coração Nós temos outras igrejas E eu não falei para vocês Que Malé tem dois distritos O distrito de Rio Claro do Sul E o distrito de Dorison Por isso quero falar das igrejas No distrito de Dorison Você poderá conhecer a Igreja São José No centro do distrito E logo mais na Serra do Tigre A Igreja Ucraniana São Miguel Arcanjo Que é a igreja ucraniana mais antiga do Brasil E seguindo em frente Tanto pelo Vicinal 2 Ou se você voltar E ir aqui pela Colônia 2 Você pode ir até o distrito de Rio Claro do Sul Onde temos o Santuário Mariano da Diocese de União da Vitória Esse santuário Ele possui ainda Móveis Altares Do tempo da imigração E para quem não sabe No Santuário do Nossa Senhora do Rosário Nós temos a relíquia De São João Paulo II Que é uma das únicas igrejas Aí da região A ter essa relíquia Venha para Malé Conhecer a nossa cultura A nossa religiosidade Os nossos costumes A nossa água mineral E provar também os nossos sabores Por que não? Música Música